Marumbi fica localizada no norte do Paraná, pertinho de Jandaia do Sul. Tem aproximadamente 5 mil habitantes e leva este nome por conta de um rio que passa pela região. Marumbienses de plantão e todo o nosso norte e noroeste do estado. Atenção aqui, chegamos! A Carreata da Alegria chegou para anunciar a boa notícia. Seu Henrique levou sozinho uma casa no último domingo e ele está feliz da vida com o prêmio. Foi um milagre de Deus, né? Veio na hora certinha para mim. Ele escolheu ficar com o dinheiro. Vai ajudar os filhos que moram em São Paulo e passam dificuldades financeiras. Além disso, vai conseguir pagar o conserto do carro, que nem imaginava como ia fazer para acertar. Vou repartir com meus filhos de São Paulo. E o resto eu vou pagar as dívidas que eu tenho aí. E meu carro, aliás, está na oficina. Preciso tirar da oficina. Nem tinha esse dinheiro para pagar meu carro. E Deus abençoou que eu consegui. Ufa, hein, seu Henrique! Agora é impossível. Foi um milagre que eu tive no meu caminho. Seu Henrique foi até o ponto de venda no domingão passado, onde comprou o certificado premiado para garantir o da próxima semana. sem nem saber que já era o ganhador da casa. Eu vim aqui dois minutos antes. Já ia comprar o da semana que vem. Aí eu falei para o rapaz, não, nós estamos no par ainda, então a semana eu pego. Quando cheguei em casa, o pessoal me avisou que eu ganhei o Vale Sorte. Ele garante toda semana um ano e meio. A intenção dele na compra de cada Vale Sorte sempre foi simplesmente fazer parte da corrente do bem. E quando menos esperou, o prêmio chegou. Só Deus mesmo para estar no caminho. Porque você está ajudando uma pessoa, você está colaborando, você está comprando, mas está passando uma bênção para o próximo. Isso que Deus ajuda quem faz isso. Mercadinho Brasil é um dos pontos de venda do Vale Sorte aqui na cidade de Marumbi da família de Paula. Tem bar, tem loja e eles trabalham assim, todos os dias, unidos, vendendo o Vale Sorte. Já fizeram premiada. O ano passado saiu o Fete Touro. E a cada Vale Sorte vendido é uma alegria sem tamanho para cada um deles. Muito legal e vai vindo demais. Pode vir aqui, que aqui é pé quente, Mercadinho Brasil. Vem aqui garantir o seu. Que vai ter mais. Já é segunda, hein? Segunda vez. A gente fica muito feliz, né? Ajudando a pessoa que precisa, paga aluguel. Vai ajudar muito ele, com certeza. Se você comprar o Vale Sorte, você pode ganhar dinheiro, ou uma mansão, ou um prédio, ou uma casa, ou um carro. Manda beijo. Só ganha? Se comprar o Vale Sorte. Aí, toca aqui!